Flávio Rodrigues de Souza escreveu Poucas e Boas, porque o Obina também teria falado Poucas e Boas. Vamos ao lance, Zair. Chutão! Aí houve um agarra-agarra, nossa imagem tá prejudicada, Zair, mas houve um agarra-agarra do Obina. Foi falta no Obina. No Obina. Certo. Aí o juiz não marcou o lance seguindo, aí o Obina ficou reclamando, aí o juiz metiu o vermelho. E aí? Mas o seguinte... Aí o Obina, seu Jair, só uma espécie agora, chegou perto e ainda ficou mais bravo. O juiz assinalou na súmula que expulsou após a disputa de uma jogada, porque o Obina se dirigiu a ele com a seguinte frase em voz alta. Foi falta seu filho da... Filho da mãe. Aí, seu Jair. Justamente. Exagerou o Obina? Exagerou. Olha, Obina, você é um jogador experiente, o time ganhou de 3 a 0. Você não tinha o direito de fazer isso com a América. Certo? Eu acho que você extrapolou. Certo? Eu tô desconfiado que você queria sair desse jogo lá no Verdense, porque não é possível. Um jogador experiente como você. xingar o juiz ganhando de 3 a 0? Quem é isso por causa de uma falta? Pelo amor de Deus. Eu não aceito isso, não. Tá? Não aceito, não. Eu estou... Eu tô a favor do árbitro. O árbitro tá certo. Isso aí não pode fazer, não. Nós estamos perdendo os jogos assim por causa de paraçadas. Então, já chega. Basta. Tomara que você não faça falta nenhuma. O senhor tá fazendo um gol de pênalti também, pô? É isso. Não, é verdade. É verdade. Eu tô chateado com a Obina. Os jogadores experientes não podem fazer isso que ele fez com a América. Tá aí, ó. Com a América na mão na hora dessa. Lição do Mestre Jair, a gente acompanha. A gente aceita, a gente absorve, né, seu Jair? Ó, o Amélio está em Lucas, do Rio Verde. Nossa. Rapaz. Sabe onde é isso? Mato Grosso. Mato Grosso. É perto. Chama? Lucas do Rio Verde. Três passos e já saiu do Brasil. Vai enfrentar o Luverdense hoje, seu Jair, sem Obina, sem Adalberto. No primeiro jogo, se você recorda, né? Aham. Eu recordo. O Coelhão chegou lá, 2x0. 2x0. O técnico de Vanildo ainda não confirmou a formação da equipe, seu Jair. Só vai acontecer antes do jogo. O atacante Rubens, revelação da base americana, é uma das opções. E aí? Eu prefiro o Rubens do que o Negão. O Júnior Negão é outra opção. E o Bruninho também. Ah, o Bruninho também. Eu pensei nessas opções, o Bruninho. A volta do Renato Santos também, você acha uma boa? Uma boa. Boa jogueira. Muito bom. No meu campo. Tá aí a Urbina, então, joga. Tá com esse vermelhão, xingou o juiz. Tomou a descompostura do seu Jair, merecida. Né? E o técnico de Vanildo fala sobre esse compromisso importante. Estou pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou montar, porque nós perdemos um jogador atrás, que foi o Adalberto, mas nós temos os jogadores para ali, a reposição. Nós perdemos o Abina, nós temos hoje o Rubens e tem o Júnior. Mas o Abina é um jogador, né? Pela importância dele. E seria interessante que ele pudesse. Não pode, então vamos ver como a gente arma a equipe.